O Portinha preparou uma promoção irresistível pra você. Agora, você pode se saborear com as maravilhosas receitas do buffet Portinha com valor único. É isso mesmo, apenas R$ 25,00. Na quinta, você se delicia com a maravilhosa comida árabe. E na sexta, uma maravilhosa comida baiana. Hummm, venha pro Portinha e viva as sensações inesquecíveis.